Sou tradição, jardim nosso lar, eternamente no meu coração Da granja famosa, do mocidade ao burrão No mineirão surge, o galo pavis forte e bretão Nasce este gigante, guerreiro vingador Na inspiração dos fundadores, atreiros e altaneiros Um galo no meu coração cantou Na rua Rio Larro, uma saga comecei O asfalto alvarzeano é soberano E muitos títulos conquistou Vermelho, branco e preto Tua fama ecoou Por isso ontem, hoje e amanhã Quem manda nos gramados da baixada É o galo do Catiapoã Sou tradição, jardim nosso lar Eternamente no meu coração Da granja famosa, do mocidade ao burrão No mineirão surge, o galo pavis forte e bretão Nasce este gigante, guerreiro vingador Na inspiração dos fundadores, atreiros e altaneiros Um galo no meu coração cantou Na rua Rio Larro, uma saga comecei O asfalto alvarzeano é soberano E muitos títulos conquistou Verdeiro, branco e preto Tua fama ecoou Por isso ontem, hoje e amanhã Quem manda nos gramados da baixada É o galo do Catiapoã Por isso ontem, hoje e amanhã Quem manda nos gramados da baixada É o galo do Catiapoã O que é o galo do Catiapoã O que é o galo do Catiapoã A igreja visei O que é o galo do Catiapoã Legenda por Sônia Ruberti